Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Tio Vigas, eu tenho 40 anos e quero compartilhar com vocês a importância do Ibrax, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica na minha vida. Bom, tudo começou com o curso Consciência Sistêmica, que foi tão transformador que me fez querer continuar todas as formações do Ibrax. Bom, dentre os inúmeros resultados, eu posso dizer que eu larguei uma carreira de muitos anos no mundo corporativo, só que estava me deixando doente, eu aprendi a equilibrar os vários pilares da minha vida, abri meu consultório, hoje eu atendo como constelador sistêmico e também coach e hoje me sinto no auge da minha vida. Eu já fiz diversas formações, também em outras escolas, mas o nível de entrega e de praticidade dos cursos do Ibrax é imenso. Eu me tornei uma pessoa melhor, mais saudável e tanto no âmbito pessoal, familiar quanto profissional. Eu recomendo.